Bota a mão assim pra cima, todo mundo com a mão pra cima, vamos pedir misericórdia Assim Misericórdia, misericórdia, subintolerância causa dor nessa discórdia Misericórdia, subintolerância causa dor Olha o amém, olha o refrão aqui Amém, amém, joga a mão, joga a mão Tenha certeza que o meu Deus é o seu Deus, é o seu Deus Amém, 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 amém Tenha certeza que o meu Deus é o seu Deus, é o seu Deus Música nova Música nova Música Sonho do cavalo Como é que se disse em Deus, rumou, rumou Como é que se disse em Deus, sem Deus Como é que se disse em Deus, sem Deus, amém, amém, amém Como é que se disse em Deus, sem Deus, faz o seu Deus Música nova Música de fundo Amém, amém, amém Tenha certeza que o meu Deus é o seu também Tenha certeza que o seu Deus é o meu Deus é o meu também O meu é o seu, o meu é o seu, o meu é o seu, o meu é o meu Tira esse ódio do tempo, acaba esse preconceito Vê se acaba de um jeito, todo esse pavor Toda forma de pé é sempre busca de paz Você diz que está só, olha misericórdia, vai Misericórdia, misericórdia Sua intolerância é calça toda, bonito, galera Misericórdia, misericórdia Vê sua intolerância, joga a mão Você sempre vai Amém, amém, amém Tenha certeza que o meu Deus é o seu também Amém, 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 amém Tenha certeza que o seu Deus é o meu também Cada um na sua, cada um tem um jeito Tem que ter o respeito Amém, amém Joga a mão, vou embora Tenha certeza que o meu Deus é o seu também Amém, amém, amém Tenha certeza que o seu Deus é o meu também Alô, Almi Alô, Almi Alô, Almi Alô, Almi Quero falar, galera Que dia 22 de novembro É pra pedir a sombra aqui, hein No Lele Folia Todo mundo pedindo a sombra, hein Todo mundo vai estar assombradíssimo No Lele Folia Muito obrigado a todos Muito obrigado a presença de todos Ao iluminador Ao nosso operador Eduardo A nossa produção Aos meus músicos Muito obrigado, meu bom Deus